O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não aguentei esperar por notícias na minha casa. Ficou com medo que eu fugisse, Letícia? Fiquei. Mas se você tivesse fugido, eu iria atrás de você. Nova esperança, no fim do mundo, para saber do meu filho. Não ia precisar, é tão longe. Eu tenho novidades. Você esteve no orfanato? Vamos conversar no meu quarto? É melhor. Você quer beber alguma coisa? Posso ver o que tem no frigobar? Não, não quero nada. Obrigada. Só quero notícias do meu filho. Notícias você terá. Agora encontrar com ele... Porque a freira do orfanato não quis dizer nada, é isso? Não, imagina. Eu conversei longamente com ela. Ela até abriu os arquivos para mim. O meu filho está vivo, não está? Está. O Xistos mentiu para você. Ele mesmo tirou essa criança do orfanato há mais de 20 anos. Quer dizer que o Xisto sabia? O que ele fez com o meu filho, Bruna? Bom, segundo a ficha do orfanato, ele tirou a criança para a adoção. Mas o processo correu por fora e não existe nenhum dado sobre a família que adotou o menino. Mas ele deve saber com quem está. Eu sabia, eu tinha quase certeza que o Xistos estava mentindo. Eu pedi tanto, implorei tanto. É maldito. Você pode deixar, Bruna. Você pode deixar que de hoje em diante eu vou cuidar disso. Eu vou exigir que o Xistos me diga onde está o meu filho. Calma, Letícia. Você já fez o que podia. O Xistos não vai te contar nada. Como é que você vai arrancar a verdade dele? Você vai torturar? Vai matar esse homem? Ai, meu Deus. Eu sei lá. Eu me sinto tão impotente. Eu não sei o que eu faço, Bruna. Deixa que eu resolvo isso para você. Confie em mim. Eu odeio injustiça, Letícia. E eu acho um absurdo o que o Xistos está fazendo com você. Eu te prometo. Você vai conseguir saber o paradeiro do seu filho. Agora, vai ter que ser do meu jeito. Você vai seguir as minhas instruções, tá? Em primeiro lugar, você não vai mais telefonar para o Xistos. Você não fala mais com ele. E não fala com ninguém sobre esse assunto, tá bom? Mas eu vou enlouquecer se eu ficar aqui no Rio sem notícias dele. Não, não. Eu te mantenho informada de tudo. A gente tem que agir com a cabeça fria, senão a gente vai botar tudo a perder. Você tem razão. Eu vou tentar me controlar. Não se preocupe. Letícia, estamos juntas nessa. Não se esqueça. Agora, se você me dá licença, eu vou arrumar a minha mala. Afinal de contas, a urgência também é sua. Não, claro, claro. Eu já estou indo embora. Bom, eu vou ficar aguardando notícias suas, Bruna. Mas, pelo amor de Deus, você não me deixa esperar muito tempo. Por favor. Fique tranquila. Doutor Xistos Kleiner. Me aguarde. Agora sou eu, Marisa. Pera, não. Fui aí, gente. Para. Galena, você sabe tocar. Ensina a gente, vai. Ah, não. Doutor Xistos. Doutor Xistos acabou a mussarela. Ah. E eu precisava muito para fazer o lanche das crianças. Será que a senhora poderia? Claro. Eu posso comprar para você, se o doutor Xistos me autorizar, claro. Claro, claro. Aproveita que o motorista está lá fora e leva a senhora. Não. O senhor pode precisar do motorista. Precisar? Para quê? E depois ele me pediu para tomar um banho e eu autorizei. Eu acho que se esperar o almoço vai atrasar muito. Vai, vai. Eu posso até pegar outro carro melhor. Eu dirijo. Cuidei. A gente vai lá com ela, avô. Ai, avô. A gente pode ir. Deixa, avô. Oh, pai. Passei, avô. Não. Nada disso. Imagina vocês saírem logo hoje que a Quitéria vai fazer iogurte. Iogurte. Eu vou fazer iogurte para vocês. É. Então vamos lá para a cozinha. Vamos embora. Vamos lá para a cozinha. Vamos embora. Vamos embora.